Então, esse hidróxido de lítio, ele é muito importante porque ele pode eliminar esse CO2. Então, mais na frente, hoje já se utiliza, mas vamos ter mais tecnologia que está procurando exatamente substâncias que possam neutralizar também essa quantidade de gás carbônico, ok? Então, vamos aí para a próxima questão. Na telinha, por favor. A fórmula... Estou meio gripado aqui, viu? Então, aí saiu aí o espirro. A fórmula mínima de um composto orgânico é CH2O. Aí, N, sem dizer aí essa quantidade de moléculas aí existindo. Sabendo que o peso molecular desse composto é 180, ele pergunta qual é o valor de N. Então, ele quer saber, aí vai ser CH2O, N vai ser 4, vai ser 2, vai ter 6, está aí nas opções, né? Então, a fórmula, assim, é bem simples de cálculo. O aluno que estudou, que acompanhou essa parte, não vai ter dificuldade, né? Mas vamos lá, então, ver como é que a gente faz. Ora, o carbono, eu sei que na tabela tem 12. Mais o hidrogênio, vale 1 na tabela, mas tem 2. Então, vai ficar 12 mais 2 vezes 1, mais 16 do oxigênio. Então, eu só vi substituir, ó. Carbono 12, o H por 1, mais vezes 2, porque tem 2, 2 vezes 1, mais o oxigênio por 16, N. Quando eu somar 12 mais 2 vezes 1, 2, 2 mais 2, 12 mais 2, 14, mais 16, 30, vai ficar 30, né? Então, o CH2O, se eu calcular aqui o seu peso molecular, sua massa molecular, como o C vale 12, o H vale 1 na tabela, e o O vale 16, pronto. Entrou agora a verificação de vírus aqui, ao vivo, viu? Vamos torcer aí para sair rapidinho. Vem aqui comigo. Então, vestibulando, enquanto o computador aí está resolvendo esse víruszinho, nós vamos relembrar aqui para vocês que existe a fórmula mínima, né? Que é você pegar lá a molécula que ele deu, você achar a massa molecular dela, como eu estava fazendo, CH, oxigênio, já saiu aí, pode voltar aí para a telinha. Então, o carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 vezes 2 e o oxigênio vale 16. Quando eu fizer 2 vezes 1, 2, com 12, 14, com mais 16, vai dar 30. E ele disse que, quer saber quanto é que vale esse N, mas ele disse que a molécula tinha peso 180. Ora, se eu encontrei aqui a fórmula mínima que tem massa molecular 30, e lá era 180, é só fazer. 180 dividido por 30 vai dar quanto? 6. Então, o N vai ser 6. Então, a resposta, é só voltar aí para a questão. Se você voltar, vai ser a letra C. Ok? Então, ó, ele disse que existia um composto com fórmula mínima CH2O, ele quer saber o valor de N, e disse que a massa molecular dele é 180. Ora, quando eu fiz a massa molecular da fórmula mínima, do CH2O, eu encontrei exatamente 30, né? Como eu expliquei para você, o C vale 12, o H vale 1, o O vale 16, multipliquei o H por 2, porque tem 2, somei e deu 30. Como ele disse que era 180, então é só dividir. 180 por 30 vai dar quanto? 6. Então, esse N aqui vai corresponder a 6. Então, a fórmula vai ser CH2O, o N aí vai ser 6. Ok? Nós vamos agora a um pequeno intervalo aí, rapidinho até, para ver esse probleminha que está acontecendo aqui, nessa parte da informática, e voltaremos logo em seguida. Ok, Vestimolando? Lembrando que nós temos o apoio cultural da Câmara de Vereadores, aqui da cidade do Natal, e do Complexo Educacional Contemporâneo, nosso amigo professor Toinho, professor Irani. Um grande abraço.